Bom, hoje, como um dos Trabalhadores, a Associação de Trabalhadores de Piúma está promovendo um evento, uma praça de evento lá em Piúma, em homenagem aos trabalhadores. Ontem nós tivemos um show, um espetáculo, hoje, dia 1º de maio, domingo, Cabalgada, saindo aqui, em Aúma, do Bar do Pedro, sentindo a área de evento em Piúma. E esse evento tem a participação e a realização da Prefeitura Municipal, que é feito aqui do meu lado, e um apoio muito grande que está dando para a associação. E, graças a Deus, nós abraçamos essa causa e vamos promovendo esse evento aí para fazer essas famílias, que têm suas crianças, seus jovens, participarem para que, no futuro, eles se segmentam a esse evento, que não acabe essa concursão. Olha, começar parabenizando todos os trabalhadores. Reforçar o trabalho, o trabalhador, é compromisso da nossa administração. 20ª Cavalgada do Trabalhador, pela primeira vez, a Prefeitura, no calendário oficial do município de Piúma, a nossa administração, o município de Piúma, colaborando, participando na realização, com o apoio da associação, num evento espetacular. Você que está nos acompanhando daqui a pouco, lá na Praça de Eventos de Piúma, onde nós fizemos lá um preparo para o evento. Estou te aguardando lá para essa peça maravilhosa. Hoje, mais tarde, temos evento, musical prateado, e outras atrações. Mas a principal dela, a principal atração é essa cavalgada linda, e esse pessoal do bem reunido, gente do bem reunida, em prol da nossa cidade. Parabéns aos trabalhadores, parabéns à cavalgada que se demonstrou, assim, extremamente competente nesse apoio, nessa realização.